Música Fiquei entrando no meu coração Pois espero da inspiração Pra tentar escrever Música Ai que legal Porque não vi o teu aliado avançar Moraria de refresher Ainda tem jogo A dor de luar Música Ai que legal Tem muito pra gente dizer Difícil saber terminar Música Madureira 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 Ficada, isquinha, pagode, tumba Madureira E praia o pobela também são divas Madureira 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 Música E uma bonita eu posso fazer, todo mundo dorme e te elimina, pelos sete lados eu vou te cercar. E uma boneira. E uma boneira. E uma boneira. Obrigado, 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 obrigado.